Deixa eu falar da Criativa pra você. Criativa tem preços promocionais, os melhores preços, descontos especiais. Ó, você divide, parcela e à vista. Você vai fazer a compra à vista? Não tem quem ganha da Criativa no preço baixo. Material escolar é na Criativa. Você quer realmente comprar economizando, você quer comprar o material dos seus filhos economizando, vem na Criativa que você vai ter aí um atendimento diferenciado. E na compra à vista é imbatível. Ninguém na cidade de Araguaína ganha da Criativa no preço baixo. Vem pra Criativa. Fica na Getúlio Vargas, atrás da Igreja do Tentém, Criativa. Volta às aulas é na Criativa. Toda linha escolar com 25% de desconto. Aqui você encontra materiais escolares com os menores preços da cidade e uma variedade que seus filhos vão adorar. Na Criativa você vai encontrar uma linha completa de brinquedos educativos que vão ajudar no desenvolvimento intelectual do seu filho. Criativa. Brinquedos pedagógicos, papelaria e esportivos. Avenida Getúlio Vargas, atrás da Igreja do Tentém. Telefone 3412 4533.